O meu sorriso com girls, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é uma Miss Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bills, nego, o que é que tem na minha fã? Parece que ninguém quer ouvir o free, mais satisfação pra quem ficou aqui Eu quase te bati, essa que é a essência, é nervosismo de batalhar com alguém que é referência Fazer no freestyle, essa que é a letrada, HJ, muita treta, referência da quebrada Também tem o reféu e os moleque foda, por isso no freestyle agora o verso não incomoda Meu mano sabe que eu não sou freguês, mas é a maior satisfação agora, eu tá junto com vocês Aê, cê sabe eu, rima pra essas pessoas, e vamos pra esse mundão só fazer rima boa Que a rima não se atraque, eu conheci esse moleque em 2017, só na roda de ataque Junto com o brinquedo, pela cultura, Capes mandou, aqui um salve para a Galocura Dependente de time, mó satisfação, o peão por colar, é porque a minha mensagem é plena É por representar, o time é aldeia, ser santo igual a cruz, e chegar aqui na Família Arena Aê, tamo junto, é o Corre, é o Rob, Lucão, Maicão e também o Mano Bob Amor Porra, né, hoje foi foda em Família Foda, foda